O que é a Geografia? Em sala de aula, interagindo com os outros. Enquanto isso não é possível, vamos para mais uma aula virtual. Estudando ainda o cenário 6, hoje vamos estudar os problemas do avanço tecnológico e da organização, exclusão social e desemprego estrutural. Está lá na página 42, a 44, então vocês podem estar acompanhando aí o assunto. Nós vamos fazer aqui uma introdução do assunto e logo após vocês estarão assistindo o vídeo, onde vai abordar melhor o assunto e vocês estarão fazendo anotações no caderno, para depois estar postando para mim, não tinha marcado. E também vocês vão realizar atividades das páginas 44 a 52. Então vamos acompanhar comigo aqui a leitura do texto da página 42. O desenvolvimento tecnológico e a economia estão associados com a melhoria do bem-estar social, pois a tecnologia gera acúmulo de riqueza para os países com mais empregos, aumentando assim a produtividade e qualidade dos produtos. Desde a primeira revolução industrial, as máquinas desempenham um papel importantíssimo na produção de riquezas, mas tais avanços que os novos processos produtivos podem deixar grandes parcelas da população desempregada no setor agropecuário, industrial ou de prestação de serviço. A parte da terceira revolução industrial, ou revolução humana, foi diminuída e tendo suas funcionalidades substituídas por máquinas. Então vocês vão ver, vão assistir o vídeo e vão ver essa questão sobre essa substituição do homem por máquina. Então assistam e façam a anotação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. A globalização pode ser compreendida como a fase de expansão que o capitalismo atingiu na atualidade, impactando a economia, a política, a cultura e o espaço geográfico. Se no capitalismo comercial, iniciado no final do século XV, com as grandes navegações e o colonialismo, diferentes partes do mundo passaram a estabelecer maiores relações. Nos séculos seguintes, essas relações se intensificaram conforme as novas tecnologias possibilitaram o avanço da produção industrial e do comércio mundial. A globalização é, sobretudo, econômica e caracteriza-se pelo conjunto de mudanças no processo de produção de riquezas, nas relações de trabalho, no papel do Estado, nas formas de dominação sociocultural e pela facilitação dos fluxos de pessoas, capitais e informações ao redor do mundo. E como a globalização afeta o Brasil? Bom, no Brasil, ela perpassa por uma série de fatores históricos e geográficos. Pode-se dizer que, desde que os europeus chegaram ao que hoje é chamado de território brasileiro, o Brasil está inserido no processo de globalização. Entretanto, o consenso é que somente a partir da década de 1990 que a globalização passou a ter maior impacto na economia brasileira. A maior influência da globalização no Brasil desmarcou também a adoção de um modelo econômico que visava a mínima intervenção do Estado na economia, chamado de neoliberalismo. Com isso, intensificou-se o processo de privatizações das empresas estatais e a intensa abertura para o capital externo. Com a abertura de capitais, houve maior inserção das indústrias e companhias multinacionais no Brasil. Elas aqui se instalaram para ampliar o seu mercado consumidor e, também, para buscar mão de obra barata e maior acesso às matérias-primas. Isso acarretou uma maior produção de empregos, porém, com condições de trabalho mais precárias. Agora, falemos de globalização na política. Se a integração nas comunicações impulsionada pelo avanço tecnológico é um fato incontestável e a globalização econômica alcançou dois terços da população mundial nos últimos 20 anos, a globalização na política está distante de ser uma realidade concreta e prática na vida dos países. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, a livre iniciativa e o sistema de mercado se espalharam pelos países da antiga Cortina de Ferro e pelo Extremo Oriente. A onda de liberalização econômica, entretanto, não teve o mesmo impacto na arena política. As fronteiras e a soberania nacional não se alteraram e o Estado-nação continua a prevalecer no âmbito das relações internacionais. Para o ponto de vista realista atual, a globalização política é uma utopia. As fronteiras políticas e o poder de Estado-nação dominam e continuarão a dominar o cenário mundial. O debate utópico realista não teve continuidade ao longo das últimas décadas, mas a chama das divergências em torno da globalização política continua acesa. David Held e Anthony McGreal, por exemplo, resumem o debate acadêmico a favor e contra a globalização como um confronto entre duas visões, de um lado, a perspectiva dos céticos e, do outro, a dos assim denominados pelos autores como globalistas. Conclui-se, portanto, que a globalização política, em termos práticos, ainda não passa de um projeto não realizado. O Estado-nação continua a ser o elemento-chave do relacionamento internacional. Obrigado. Obrigado.